Abertura Abertura Boa pessoal Aqui é o vosso poivacete do canal Angola Gameshow E eu to aqui com o jogo Abertura 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 Mas eu to aqui com o jogo Metal Gear Solid The Phantom Pain Metal Gear Solid 5 né The Phantom Pain Eu to aqui fazer Não há habitantes Nós não habitamos uma nação E se um idioma não se engane Nossa lingua nativa É a nossa verdadeira patria Bem Eu to aqui pela primeira vez A jogar o Metal Gear Man Pog Eu esperei tanto por esse jogo Eu me esperei tanto 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 Que vocês não tenham noção Mas um dia Em uma guerra sem fim Oh shit Eu wipe que esse jogo Estava lá nas alturas Mas nas alturas Eu ouvi dizer que esse jogo É uma obra de arte Uma obra de arte From the man who sold the wolf Do homem que vendeu o mundo E olha o que esta escrito na fita da cassete Sony É Isso só prova que o Kojima Ou a Konami tem uma ótima relação com a Sony Olha lá de novo Publicidade da Sony Walkman Recording Walkman Quem Quem não usou isso mano Nos meus anos 90 Quando eu era uma criança apenas Como eu era apaixonada por Walkman mano Oi Konami Porra Se esse jogo tiver na mesma pegada Na mesma pegada do Ground Zero E ter elementos a mais Então esse jogo é uma obra de arte Keith Sederland Bem Parece que eu posso interagir aqui com a câmera E Não consigo ver nada Parece que as minhas vistas Estão embaçadas Para quem não jogou o Ground Zero E não sabe porque que eu estou aqui Troy Becker Granda Toy Para quem não sabe como é que eu vim aqui parar É Porque o helicóptero ainda estava no Ground Zero Rebentou Tinha uma bomba lá Eu não quero dar spoiler Porque é o que você joga lá Que é para tu veres Apesar que eu tenho Não Eu só fiz a primeira parte do Metal Gear No Ground Zero Mas o helicóptero rebentou E o Snake estava lá com mais outros amigos E foi a vida Foi uma confusão do caraças E Que para quem não sabe O Troy Becker É um dos meus Dubladores preferidos O gajo interpreta muito bem Quando ele vai para dublar jogos Ele é que dublou O O Nathan Drake Do Uncharted Do Coringa Acho que é do Do Batman Arkazan City Ele é que dublou também Ele é que dublou o personagem Do Bioshock Infinite E por aí vai O gajo é um ator muito solicitado Ah, me esqueci Ele é que dublou também O Joey De The Last of Us Cara, está aqui uma dama aí Uma doutora Ah, enfermeira Nesse caso Doutora não Olha o decote da gaja O Kojima é louco Olha o decote Xuxa O Kojima é louco Por um bom decote Man Dana Burke Desligou a música Desligou a música Essa música está para me entrar bem Só espero que dessa vez eu não me nome nenhum flag Eu tenho outra aqui desse lado São duas? Ah, não viu o decote dessa gaja não Ouviu de uma? Trocou o soro Trocou o soro acho eu Acho eu Ah, vou embora Vou ficar aqui sozinho Não me deixem sozinho Please Flores Ok Putz aí Flores vai ser bem A qualquer um Para dar um Para eliminar um pouco do Dióxido de carbono Que eu estou aqui a libertar no quarto Eu tenho certeza que tenho aqui mais outros pacientes Aquela é bandeira do Reino Unido Mostra Essa gaja tem o decote fechado Que que serve? Que língua é essa que ela está falando? WTF Que isso é japonês? Será? Oh shit Deixou cair o rádio Agora é que a música foi mesmo de vez METAL GUIER DO PHANTOM PAIN Solo 5 Tartical esponja generation Porra, aquilo era só intro, mano Agora é que eu vou começar o jogo Fuck Ahn Opções Olha Normalmente eu não vou mexer nada aqui Para não As configurações de Iniciais Acho que são perfeitas Vamos lá Iniciar o jogo Não vou mudar nada, mano Que é para não estragar nada Já tudo como o Kojima Como o Kojima queria Até porque eu estou a jogar no No monitor gamer Então Acho que eu não Três dias depois de acordar Ok Que língua é essa, meu? Prólogo Despertar Acuse-me Acuse-me Que língua é essa, meu? Não... Consegue me escutar? Sim, consigo sim, meu Já estou a mover, doutor Não consegues ver? Só te ouvir, doutor Fiz o que querias? Olhe para cima Por favor Me faz lembrar o jogo do... Do... Splinter Cell, né? Acho que é a primeira parte No treinamento Eu tinha que estar olhando para os lados Olhava para cima Olhava para baixo Olhava para baixo Olhava para ver se eu conseguia Receber as informações Via rádio Do meu comando Do meu superior Acho que não Não consigo falar O que é o seu nome? Eu não sabia o meu nome Eu sou o BigBoss Snake O que você queria? Você pode me lembrar? Não Oh shit Tem que meter aqui o meu nome Então nesse caso, né? Então eu vou meter... Sei lá Vou meter Vasquete Que é o meu nome verdadeiro, né? Vasquete Apareceu Eu estou jogando... Para quem não sabe Eu estou jogando na... Na Playstation 4, né? Eu sou de janeiro Dia 27 de janeiro 27 27 Ok Meu nome é S Tenta relaxar O que é que tu vai me encontrar? Não entre em pânico Ok, vou tentar Vou tentar não entre em pânico Quanto tempo, doutor? Quanto tempo, doutor? Sim, sim Eu sei Você gostaria de saber quanto tempo Apesar que eu já sei, né? Eu cheguei ao Grand Zero Estou com medo Deve ter sido... 9 Wtf... 9 anos, mano Imagina lá 9 anos da tua vida Passarem sem você se lembrarem De nada que aconteceu durante 9 anos Como é que você ia reagir? Você está aqui entrando em pânico Como o Big Boss Aqui entrou em pânico também, mano 9 anos é muito tempo, mano 9 anos é muito tempo, mano F*** Muita coisa mudou na terra, mano Durante 9 anos Ou pode mudar durante 9 anos, né? Uma semana depois de acordar F*** Vão me castigar Já passei... Já passei... 9 anos em coma Agora que eu acordei Ficou que toda hora me dá a acalmar Antes que é pra dormir de novo É, doutor É, doutor Agora... Vamos tentar te sair da cama Ok Vamos 9 anos a dormir Acho que meus músculos estão todos... Dormentes, né? Não se preocupe Você perdeu alguma força Mas nós estávamos mantendo O seu músculo Mássager CPM E EMS Bem, eu tentei Não ver nenhum gameplay Do... 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 Do Metal Gear Precisamente dessa parte inicial Eu não queria spoiler nenhum F*** Meu corpo cheio de estilhaços Após examinamento O que? 180 corpos estranhos Porra Ali nos estilhaços Encontramos também Fragmentos de... De ossos e dentes humanos WTF Mas... Oh... Próximo do seu coração ... e no seu crânio E no seu crânio Imagino a merda Do... 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 Agora... Agora.. Eu começo a perceber Por que que o... O... Snack tem, nos vídeos que eu vi Tem um... Parece que um chifre Eu não sabia que um chifre é aquele Apenas é um osso Que se alejou no... No crânio E parece que não conseguiram atirar Se removesse até a hemorragia cerebral. Que não deve ter uma experiência muito boa. Perdi um braço também, pelo que eu posso ver aí. Ou metade de um braço. A parte de baixo do braço eu perdi. Eu sei que é difícil. Mas, por favor, olhe. É melhor ver com seus próprios olhos. O direito está lá. Uh, acho que arrebaçou. Coitado. Depois de nove anos, não sei acordar se descobre que o mundo está completo. Está às metade. Não, mais remédio não, meu. Vamos acalmar mais. Não, não. Vai estar bem. Oh, porra. Agora vou dormir quanto tempo. Sim, sim. Calma. Sim. Agora eu quero saber só por quanto tempo eu vou ficar dormindo de novo. Sim. Sim. É verdade. Quem são essas pessoas aí, doutor? Consegue-me dizer? É óbvio, né? Não precisa ser doutor que é para saber disso. Você precisa alterar sua aparência imediatamente. Ou seja, eu acho que você não vai deixar esse lugar vivo. É um mundo aberto lá. Então, há algo que precisamos cuidar primeiro. Eu vou mudar sua aparência imediatamente. Nós não temos outra escolha. O que você parece, mas... Eu vou mudar sua aparência. Eu vou mudar sua aparência. O que é isso? Como assim... Eu posso modificar? Eu quero a cara... Eu quero a cara... A cara do Snake, mano. Que cara é essa que vocês estão me dando, mano? Oh, shit. O que é isso? O Snake agora pode ser negro. Hmm... WTF? Se for negro, eu vou usar esse que é parecido com o meu primo Leandro. Acho eu. Tem as enfeições do meu primo Leandro. Eu vou usar esse. Não vou modificar nada. Vai assim mesmo. Assim mesmo. Não mudou nada. Não. Vou só meter barba, né? Tem que ter barba. Snake quer, Snake sem barba. Não faz sentido Eu nunca ponho barbas Penteados Deixa eu ver Estilo de barba, ok Não, essa aqui Começa a barba Ok, essa tá boa E depois o que eu faço? Ok, só isso Fica como meu primo Leandro Usar este avatar Agora, eu não percebi mesmo Como assim usar este avatar? Será que É assim conforme as pessoas vão ver Mas não é assim que ele vai se ver Big Boss Negro, mano Eu preciso jogar Até a quinta versão Que é pra conseguir ver o Big Boss Nossa, eu vou mudar de corte Hum, o seu rosto se curteu bem Para te dizer a verdade Estas bandidos Estavam mais para a sua proteção Para te esconder Para te esconder Olha, está vendo uma senhora Está vendo um soldado aí atrás Ih, ih, shit Doutor, olha a enfermeira Doutor, vira para a enfermeira Toda coisa Mantenho oh, Philadelphia Doutor Tem alguém, que é esse ? Conan Snake e o .. Craso 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 Que é isso ? Doutor olha Este é você, como você viveu até hoje. Doutor, atrás de ti ti ti. Amanhã, se torna... FANTOM. Doutor, eu estava até a dizer, cair atrás sem alguém, meu. Você é muito burro. Não me lhe acha atrás porque... Agora vai morrer. Larga o espelho, Doutor, iluda. Eu já me vi no espelho, não preciso mais disso. Oh, caralho, mas o que eu tenho foi a vida. Não tenho que comer para eu dormir. Era isso. Ah, me dá a pistola, Doutor. Pistola, dá a pistola, dá a pistola, dá a pistola. Caralho, já me deixou cair. Filho da puta desse trator. Doutor burro, meu. Doutor burro. Tanto que eu lhe pedi a pistola, o gajo não fez nada. Não ainda. Tanto que eu tenho uma espelha. Não, não tenho que ter sido. Tanto que eu tenho que ter sido. Tanto que eu tenho que ter sido. Tanto que eu tenho que ter sido. de coca-cola no vento, na cintura dele, e muito bonita por sinal, quem é esse machucarado é isso, não? O que é isso? Ainda bem que essa faca não foi pra mim Não podemos namorar em vez de você querer me matar não Vou fazer a morte Não me mata, por favor Você é uma mulher linda Não me mata Depois estamos na cama Não faz nada pra me matar por que? Oh shit, acho que morri Big Snake Wake up WTF Oh O sexo foi tão bom que ela entrou ai com o bustão Haha Como é que ela pegou fogo? WTF Ai caralho Fez o que? Desviou a faca? Ah ok Então aquela primeira garrafa que ela atirou Tinha algo Depois ele incendiou Ele atirou com fogo Como a gaja estava a me sufocar Então eu não vi a parte que ele meteu fogo Ou tacou fogo na gaja Oh, já tem um... Como é que chama isso? Um braço artificial? Muleta? Uma muleta né? Não sei lá, sei que se diz ou não Ok, tem tempo de ir O que aconteceu com a mulher? Ela já morreu A mulher? Eu... Nós lhe deu uma luta, ela pegou o caminhão Quem é você? Quem eu? Você está falando com você mesmo Como assim? Eu estava assistindo a você por 9 anos Você pode me chamar Ismael Ismael? O que está acontecendo? Uma boa notícia está aqui no país do vivo A boa notícia... Quero viver morto porque é... Eu não conheço nenhum Ismael do Metal Gear. Que isso? Adrenalina? Bigoshina? Esse Kojima inventa pra caralho. Não sei se isso existe ou não. Sério? Snake, vais te rastejar? Levanta a mão, Tropa. Hospital Memorial. 11 de Março de 1984. Oh, shit! Droga, não tá funcionando, Tropa. Dá mais uma injeção. Ah, nem tão, Snake. Vamos levantar. Oh, shit! Mas você devia me ajudar, oh, rapaz. Eu não tô conseguindo nem me mover. Como é que eu vou te seguir assim, sem nem conseguir ficar de pé? Vamos lá, Snake. Você é homem. Isso vai levar muito tempo, man. Ah, Kojima. Kojima sabe fazer jogo, man. Fuck! Fuck! Porra! O gráfico tá lindo, 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 mano. Mas, sinceramente, eu acho que esse jogo é candidato sério a Game of the Year, né? O famoso Goto. Ei, caralho. Sobe, vamos. Sobe, vamos. Sobe, 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 Kojima. Oh, Kojima não. Sobe, Snake. Sobe, vamos. Levanta, meu. Você é um big boss. Pai do... Oh, shit. Isso não vai funcionar. É melhor mesmo, é melhor mesmo. Porque há esse passo, descer escadas e subir escadas não vai funcionar, meu. Então, eu já joguei quase todos Metal Gear, com exceção dos três primeiros, né? Os dois primeiros que saíram para aquele game MXX ou MXX ou aquilo aí. Mas, eu não sei que game são aqueles. E o primeiro que saíram para Playstation 1... Ih, cara, tem Mambor aí no elevador. Quem é o Mambor? Quem é o Mambor? O que é isso? Algo está vindo. Algo está vindo. Esse é caralho. What the fuck? Porra. Oh, caralho. O meu amigo está morrendo, meu. Oh, shit. Agora eu vou ficar sozinho. Oh, shit. Agora é que eu estou fudido, meu. Se ele está mesmo ajudando, eu já estava... Já estava verbilhas. Agora é sem a ajuda dele. Que é isso? Homem de fogo? What the fuck? O que é isso, meu? O que é isso, meu? O que é isso, meu? O que eu amei? Aí, então. O elevador. A parte do elevador está descartada, né? A pcs. O fogo está... Olha o fumo, meu... Olha o efeito do fumo. Vambora sair daqui. Desculpa. Epa! OK. Ok, levanta. É mesmo isso, é mesmo isso. Oh, não, não, não. Você pode fazer isso. Apesar de eu nunca ter terminado. Assim, sozinho. Mas... Joguei muito com os meus amigos. Com os meus primos. Com o meu primo Leandro, o meu primo Sabino. Jogamos o Metal Gear 1. E tipo, tinha um tempo que eu também vi aquele Metal Gear. Quando eu estava vendo a casa dos meus primos ainda. Eu vi o Metal Gear. Eles tinham um Metal Gear com o PC. Acho que não sei se aquele era emulador. Uma coisa assim parecida. Foi quando eu tentei terminar. Mas infelizmente o jogo no final. Bem no final dava um crash. Então eu não conseguia. Nunca consegui terminar o primeiro Metal Gear. O primeiro Metal Gear do PS1. Mas depois eu joguei o Metal Gear 2. Com o Raiden. Joguei também Luana na casa dos meus primos. No tempo que eu vivi lá com eles. Joguei o Snake Hit. Metal Gear Snake Hit. E o Guns of Patriota. Que eu acho que foi o melhor Metal Gear que eu joguei até hoje. E depois eu joguei o Gran Zero. O Gran Zero eu não posso falar muito. Porque o Gran Zero é só um prologue. Que é para o The Fat of Pain. Mas vamos lá ver como é que esse jogo vai se desenrolar. Eu acredito que isso seja mais uma grande obra. Do mestre Kojima. Kojima quando está para fazer jogos. Ele não brinca. Uma granada de fumo. Bem. Ele já está mais que provado que eu tenho que sair daqui. E esse Diga que está ai. Com essa fita adesiva toda na cabeça. O gajo deve ser um tropa também. Aqui. Certo. 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 Depois de ficar quase uma hora a me rastejar. Vou ter que voltar a me rastejar. Mas agora vai ser por uma boa causa. Para esquivar dos inimigos que apareceram agora. Certo. Ei caralho. Na perna. Depois de ficar amigurando. Pega. Ah porra. Mas esse Leonardo não lhe mata porque? Por que o Pardo vai ganhar esse bando de tiro? Primeiro na perna. Depois nas costas. Mata o homem. Se ele esta a fazer outro sofrer assim porque? Ah porra. Só agora é que não é a cabeça. Filho da puta desse gajo. Filho da puta desse ágio Pra que castigou tanto assim o outro Era desnecessário Let's move Ai caralho, alguém me segurou na perna Me larga caralho, eu quero lá saber se nunca morreu não Esse ganho terrível meu Ele não mata de uma única vez por aqui Por que ele está nessa festa de desperdício de balas Porra Fazer sofrer o outro Vou fazer acreditar que Os ganhos não conseguem me ver Grandes comandos Vou sair daqui o mais rápido possível Antes que os ganhos me encontrem e me matem Eles não querem testemunhos Não querem testemunhos aí Vem Time to log Press the stance button to stand down Don't get caught in those searchlights Aqui eles vêm, hurry Vamos sair daqui Vamos sair daqui Ação e cobertura Ação e cobertura Ação e cobertura Ação e cobertura Que está vivo O que é muito bom por sinal Os gaios estão abrindo Estamos abrindo o que, meu? Estamos abrindo a porta. Estamos a cortar. Ai, caralho. Queremos ver que não ir por cima, meu. É só hora que estaremos mortos. Não! Certo. Por aqui. Olha, aqui tem pessoas. Não tem. Autorizando personal só. Aqui tem pessoas mesmo. Vamos ter que descer mesmo, por isso? Oh, caralho. E aí, cara, estão vitroppes. Tem que sair daqui. Aqui. Eu sou Grígola. Vamos lá. Esses caras falam uma língua estranha. Eu sou Grígola. Que língua é essa bem estranha, assim? O que eu faço aqui? Você ouviu isso? O que está acontecendo aqui? Ei. 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 A CIDADE NO BRASIL Com um amigo que me está a ajudar Estava a vir tropas ai Onde é que está a minha tropa? Olha o pênis do gajo Bem, fiz bem de não chegar até lá Nessa altura já me tiraram descoberto Então eu vou ter que... Ele está entrando mesmo, mas eu vou ter que Quando ele sair daí eu vou avançar Para ele não me encontrar aqui no choque Ok, aqui ele já não vira mais Se eu continuasse o lugar eu me apanhava Mas o lugar está a matar todo mundo Porra, esses gajos Quer dizer, eles como não sabem Como é o meu rosto Ou não sabem se supostamente eu morri de rosto Então estão a matar todos os pacientes Desse hospital, todos Sem exceção O Moodie também está a fugir Para não encontrar ele Para não dar posição Não! Não! Fulido mesmo Não die, motherfucker! Lá estou eu Pelo visto aqui Pelo visto aqui eu só posso ficar escondido As tropas também são cegos Não estão conseguindo ver esse dia que está bem visível Depois dessas camas nem são baixas São altas Então é muito mais fácil você conseguir ver as pessoas que estão debaixo dela Bem, então acho que não é que eu posso sair Eu não posso me mover ainda Ah, ele está a espiritar para ver se já Já abandonaram o local ou não Négativo Ele veio aqui, continue olhando Já? Não, ela está abandonando um posto Aqui Olha o sapato das sabrinas, né? O sapato das boas Aqui Nós estamos sentindo, Docs Blanda-se com os corpos Fale no seu estômago e caia Oh, diabos! Não acredito nisso Como assim meu? Eu baixei WTF Não você morre em mim Ahab Ahab Eu baixei Onde? Onde é que ele está? Não, não, não entrei Eu não curo o gajo, não? Blanda-se com os corpos Fale no seu estômago e caia É aqui onde eu estava também Se você se mova, o que é feito Fale morto Filha de morto Não é como filha de morto Aqui não vamos ter como nos escapar meu Eles estão disparando Esses malditos estão todos ensanguentados, eles estão a disparar e eu que não estava ensanguentados Então eles vão disparar também contra nós A não ser que o Big Boss revele aqui todos os seus doutes de agente especial Para se encontrar estamos fodidos Olha lá, estão tentando disparar contra todo mundo Sério, estão tentando disparar contra nós Ainda por cima nos deu as costas Ele está a mijar Como é que ele está a se mijar? Oh Ismael, que brincadeira é essa? Porra Eu fiz a xixi Oh Ismael é fodido meu Ah, me descobriram Oh caralho Foi descoberto Agora é que o bicho vai pegar Sério Mas agora eu não consigo perceber Esse madeiro fogo estão do meu lado Ou são meus inimigos também Eita caralho Porra Oh caralho Ele está a observar o impacto dos tiros e das granadas? RPG Eita caralho Ele está a absorver tanto Absorver... Absorver tudo meu Agora é que ele explodir Oh shit O deram minha perna O Kojima definitivamente é louco meu Definitivamente é louco Definitivamente é louco O daquilo O do mesmo É a prova Que ele é maluco O que é que ele vai conseguir... A partir do outro lado o outro vai fazer É que ele vai conseguir O que ele vai conseguir É que ele vai conseguir O impacto desses mísseis, mano. E parece que foi isso que ele fez. Que raio de fato é essa, mano? Ah, também acontece. Que raio de tecnologia é essa, mano? Tente lá imaginar... Um filme de... Metal Gear, mano. Como é que seria? Com o Kojima como diretor. Seria épico, né? Ah, está a absorver tudo, mano. A primeira vez resultou... Acho que a segunda também. Ah... Ponto fraco. Em vez de usar armas de fogo, é melhor usar armas. Também dão água. Vai ser o top sentido de tudo, né? Agora tem... Agora tem... Tem o braçozinho. Ok, acho que já está. O Big Boss está bem magro, mano. O que é que ele tem na cara? O que é que ele tem na cara? Está magrinho, mano. Esquelético, melhor dizer. Magrinho. Para ser benevolente com ele. O que é que ele tem na cara? O que ele tem na cara? O que é que ele tem na cara? Porque ele tem na cara? O que ele tem na cara? Quanto mal é que esses gajos já fizeram aqui nesse hospital. Boa de inocentes que perderam a vida por minha causa. Isso é foda. Isso é muito triste. Então eu vou ter que me vingar de todos esses inocentes que perderam a vida aqui. Cuidado ai a pistola. Pegue o botão A para acertar. E pressa o botão A para acertar. Destrói-lo. Foda-lo. Matei. Os dois. Tem uma coisa que me deixou um pouco inquietado aqui agora. É o facto do Slank ter uma prótese. Uma muleta no braço. E como é que ele está conseguindo carregar a arma dele? Muito estranho isso. Trocar de arma. Será que eu troco? Se eu trocar essa arma que eu tenho. Trinta e umas balas. E essa que eu tenho trinta e uma. Também dá sessenta né? Ainda posso trocar mais. Como é que é possível isso? Bem. Então bora lá. Deve ter fora a arma que eles me deram. Saco de cinema de que. Tchau. 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 Olha? Vamos lá Como é que eu... Morreu? Essa arma... Oh, C**** Essa merda não é? Essa merda não é... Não é silenciosa, meu. Fiz mal... Fiz mal ficar com essa arma, meu. Não é silenciosa. Fai com o barulho lá só. Acá já não é silenciosa, meu. Porra... Pensei que fosse silenciosa. Agora estou ferido. O gajo já me vira. Para ver se eu consigo arrancar um fico aqui para matar os gajos. Mas vou aí, morro. Morro também para aquele gajo. Bem... Acho que me livrei de todos, né? Apesar de eu ter ficado com essa pistola aqui, não é silenciosa. Eu pensei que fosse. Porra, estragou meus planos todos, mano. Eu queria passar aqui... Despercebido. Acho que dava para passar despercebido. Viste que ele é o... Boss, né? Mas... Não está nada mal. Apareceu para as munições. Quem sabe o que vai precisar de novo. O Ismael está escondendo o que? Câmera lenta? O Ismael ainda está com as sabrinas dele. Esses gajos viram com tudo. Com tanques, helicópteros, soldados. Ei, o que é isso? Ei, o que é isso? Te ligaram de novo? Onde é que ela saiu? Ei? Sempre que olho para ela, ganha evapores. ae o ae O que é isso? Vai queimar todo mundo, velho. Impressionante, velho. O gajo absorveu todas as balas e voltou a disparar de novo. Eu não vou enfrentar esse gajo, não vou fugir. Vou correr a 3 paus desse gajo. WTF, sai dai meu. Slake, vai embora. Não vou lutar com aquele gajo, pô maluco. Agora veio um tank aqui. De novo correndo. Esses soldados também são burros. Como é que eu vou lutar com um gajo? Um gajo que tem fogo por tudo quanto é canto do corpo. Um gajo que está em chamas, no sentido da palavra. Está em chamas, está a pegar fogo. E não está a morrer, como é que eu vou lutar com um gajo desse? Se nem que eu tivesse uma arma nuclear, eu tirava o pé, velho. Os tiros nem estão a fazer feito. Agora tem mais um gajo que está a frente dele e está lhe protegendo. E caralho. E caralho. E caralho. E caralho. Iam louçar. AI. P heures. Não basta eu estar na peor desse gajo. Porra! É que esse gajo Nenhum tanque ta conseguindo lhe matar Eu vou sair sem barulho aqui WTF Eu não quero saber Lutem entre vocês Eu to embora Adeus Tava a correr tão bem agora Ta com o chá de novo Ei carambas Carambas Tipo Tem uma dica que eu vou vos dar agora Que É pra vocês pensarem Como eu tava falando Há bem pouco tempo eu tava falando do jogo The Evil Within The Evil Within Que tem aquela cena em que o personagem principal Ele cernam a perna Sob o elevador E quando sai Sai andando nas melhores condições possíveis Como se nada tivesse acontecido Então o Shizu Mikama O Shizu Mikama O Shizu Mikama Aprenda com o Kojima Saiba explicar A plena Kojima que fez uma transição De um gajo que tava em coma Que foi recuperando os movimentos em toda Aos poucos Era isso que tu tivesse que fazer Com o teu jogo The Evil Within Como é que se explica Um gajo que tava no elevador Com a perna quase cerrada Sai do elevador Andando em condições Saiba explicar essas coisas Saiba fazer com que A perna dá sentido no jogo Saiba fazer com que um gajo E não que o gajo fique adivinhar Tipo, pensar como se fosse um desenho animado Tipo, o que eu não vi A minha mente vai completar Não, não pode ser assim Tem que começar Jogo de adulto Tem que ser Feito De forma Inteligente Não pode ser feito, mas de forma burra Como você fez o teu jogo, mano Eu sinceramente Eu detesto aquele Devoitismo A todos os níveis, mano E eu me arrependo De ter gasto 60 dólares Para comprar aquele jogo Me arrependo sinceramente Caralho Porra Que poder é que aquele gajo tem, né? Se quiser mandar Caminhões de bombeiros Carros Pessoas Tá tudo ao vivo aqui Helicóptero WTF E caralho Porra Eeeh, shit Matou o Ismael Ismael morreu Oh, shit O que é engraçado É que a gente Ative sempre Os meus parceiros E nunca a mim Mas ele foi a vida, mano Porra Oh, shit Não pode parar de disparar contra mim, meu? Caralho 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 Agora frigo assentos Os gajos que estavam a fazer barreira Basaram junto comigo também Pô, esse vídeo É uma língua que fala no chip Será que era É russo também Que é uma coisa parecida com o russo Ou dinamarquês Ou aquelas Que são línguas estranhas O que? Nem preste atenção Se o Ismael tá no carro ou não Então nesse jogo Então nesse jogo eu não vou ter o meu Shamboket Shamboket Pra quem não sabe É o sidekick do Mad Max No jogo, né? Porra, os gajos são chatos, mano Me deixam em paz Então nesse caso Eu tenho dois grupos que estão me perseguindo Que querem me matar Tem o grupo dos que estão Pessoas normais Que têm soldados normais E tem essas Que têm super poderes Porra Que merda é aquela, Ben? Porra, mentira Unicórnio a pegar fogo Mas que merda é essa, meu? What the fuck? Estes devem ser os bandidos mais perigosos Apesar de que são os gajos que estão a falhar Estão a falhar mais, né? Para tentar me matar Os gajos não estão a fazer nada Achelote Puramente ele Ei, coitado, o Snake não deve se lembrar Corre 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 Ei, caralho O Kojima é dramático Olha essas merra que ele está a fazer Usa isso Cuidado as minhas Se ele passa, tudo vai pegar fogo Mano What the fuck? Qual é o que é isso? Ai, cogeira Ou, caralho Oh, não, não, não Onde é que ele está? Sai daqui, meu Sai daqui Sai daqui Porra, eu tô tudo a pegar foco, porra ele passa, meu. Que raio de poder é? É, caralho. Sai daqui. Esse gajo é um diabo, meu. Porra. Você tá descontando a minha vida ou não? Sai. Sai daqui. F***. Porra. F***. Cataflera. É, caralho. Porra. Nunca falta meter a pegar fogo agora. Já tô sem bala. Só tenho quantas balas. 7 e 13 balas. F***. Sai daqui, meu. F***. Porra. Tô sem balas, meu. Oh, porra. H me pegou. Perdi. Eu não perdi no fogo. Agora eu não perdi na água. Eu não perdi no fogo. Agora eu não perdi na água. Vai sair com o snack da B. Já sai com o snack da BAE. Tá aí o gajo. Consegui classificação A Sério A é que é bom ou nem por isso Sei lá o que A se quer dizer Acho que A é bom Então pessoal Eu vou ficar por aqui Esse vídeo já está bem longo Bem longo, bem longo Tem uma hora e quatro minutos Eu vou tentar cortar algumas partes Que vão ser desnecessárias Se você gostou do vídeo Não esqueça de dar like Se não está inscrito no meu canal Vai lá e inscreve-se Eu duvido muito que vai ter alguém Que vai conseguir ver um vídeo de uma hora No meu canal A essa altura do campeonato Eu acredito que o Metal Gear É só tudo que tem aqui Que eu passei dito Acho que já foi tudo divulgado no YouTube Mas epa Eu sou angolano As coisas que chegam com mais dificuldade Para mim Então eu vou fazer as coisas Ao meu ritmo E não ao ritmo Dos lançamentos A nível mundial Não tem como eu competir com eles De frente Então é por aí Então pessoal Se gostou do vídeo Não esqueça de dar um like Se não está inscrito no meu canal Vá lá e inscreva-se Dá lá um suporte aqui Para o teu mano Vasquete Ajuda a comunidade gamer Aqui de Angola A crescer Dá todo tipo de suporte Para qualquer um Que seja Seja aqui no meu canal Seja no Facebook De uma outra pessoa Dá suporte Dá suporte mesmo Ajuda aqui a comunidade Amém Então beijos e abraços Eu basei E aí 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 E aí